Fala aí galerinha, beleza? Recado rápido antes da gente começar o vídeo, tá rolando hoje um evento da Stealth Controles pra você poder comprar um controle com um super desconto. O evento vai estar rolando por 24 horas, então acessa o link que tá aí na descrição pra você conseguir comprar com um desconto super especial, beleza? Então fica ligado aí, eu vou deixar na descrição todos os controles que estão em promoção e também, claro, o link do vídeo com o review, caso você ainda não tenha dado uma olhada pra você ficar um pouquinho mais ligado no controle, beleza? Então é isso, acessa o link aí na descrição, nas próximas 24 horas você tem um super desconto pra comprar os controles da Stealth. Fumaça é o caralho! Aí vem com fogo pra cima de mim e o Metulha bala lá em cima dos corno, você morre anyway. É o seguinte... Eu quero ver se tem gente aí dentro ainda. Fica aí dentro, já foi pro caralho! Boa, 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 boa. Rodou geral, rodou geral. Entra aí, entra aí que tá relax. Pode abrir? É nóis, hein? Fechou, ó. Fica atento aí, cobre o meu cu que eu abri a parada. Granada de fumaça onde? Já falei que eu não quero essas fumaças. Quero ver onde estão os malucos pra eu poder acertar os caras. Eu quero... Granadinha aí, hein? Eu quero granada comum. Você tem pra me dar? Não tem, né? Deixa eu ver se você tem granada comum. Tem a comum. Fechou então o bonde. Fechou o bonde. Vamos tacar umas granadinhas lá. Começar a tentar aliviar nosso caminho. Ui, fudeu, 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 fudeu. Nossa, ainda bem que ninguém acertou um tiro em mim enquanto eu corria de um lado pro outro aqui, velho. Senão o bicho ia pegar. Ai, 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 ai. Aqui, 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 aqui. Te vi, te vi, te vi. Nossa, já tô na merda. Cadê o Zuzma? Zuzma, dá um kit aí. Obrigado. Acertando o tiro ali só porque eu vi o brilho, porque, né? Cadê a Emo, Turner? Turner? Por que você tá lá na casa do caralho, Turner? Obrigado. Eu vou tentar ir por aqui, mano. Eu vou tentar ir por aqui. Opa. Já foi um candango ali. Inimigos em volta da arma. Onde é que tá a arma que eu não vejo? Ui. Não sei nem de onde foi, mas eu tomei um tirambasco, cuzão. Ali, ali, ó. O cara ali eu não viu. Parece que a mim tá limpo. Deixa eu já. Ué, eu tenho que vir aqui primeiro? Não tinha que vir primeiro, não. Mas tá valendo. Eu não posso destruir essa arma aqui. Por quê? Por que não tem um F nela? Eu tinha que destruir essa porra, cuzão. Ui, 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 ui. Será que eu tenho que avançar aqui, velho? Aparentemente tem. Eu achei que eu tinha que destruir aquela arma lá. Ah, mas tem outra aqui, velho. Ah, ia ser amigo. Foi mal, sangue bom. Mas que porra, né? É essa aqui que eu tenho que destruir, porra. Vai prender a mão aí dentro mesmo. Eita, caralho. Chegou um tanque ali, velho. Fodeu. Eu não tenho... Eu não tenho... Eu não tenho como encarar esse tanque, velho. Tá, eu vou ter que armar uma termita aqui, né? Deixa eu tentar, né, cuzão? Deixa eu... Nossa senhora! Não, vai lá, Daniels. Faz aí, arma aí, a parada aí atrás. A gente vai cobrir o teu cu. E ninguém faz porra nenhuma pra ajudar o Sasset, né? Ah lá, tá vendo? Vamos cobrir o teu cu! Vamos cobrir o teu cu! E ninguém faz nada pra me ajudar. Deixa eu tentar ir por aqui. Ai, ai, ai. Sai da frente. Deixa eu me rilar. Deixa eu me rilar. Vamos lá agora. Agora, agora. Dá pra eu chegar. Ai, 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 ai. Ui, ui, ui! Armei, 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 cuzão. Porra, mas também morri, filha da puta! Me cobre, caralho! Olha a quantidade de gente que tá vindo junto. Vou tentar segurar esses caras na granada. Mano, os caras não querem me ajudar a cobrir. Eu já cansei de morrer nesta porra. Eu já não sei mais quantas vezes eu vou ter que jogar esta busanha Porque nem o grão me cobre direito Deixa eu me relar aqui Olha, fodeu, fodeu, fodeu Tem que tacar, não tem mais granada de fumaça Taquei umazinha, taquei umazinha, taquei umazinha Agora os caras estão coberto É o tempo de plantar o bagulho Plantei, plantei, plantei Me protege o cu aí, caralho Protege meu cu aí, caralho O que eu faço agora? Tem uma mira lá Mas tem gente pra caralho aqui Nossa, gente ali também Tem gente pipocando de tudo que é lado Eu tenho que voltar no bagulho lá, mano, não é possível Não sei o que eu faço mais Eu plantei o bagulho que eu tinha que plantar Gente pra caralho aqui Gente pra caralho vindo pra cima, meu irmão E aí? Calma aí que eu tenho que ir lá Cadê o Zuzma? Ta faltando pouco ainda Eu tenho que voltar no tanque Eu não tenho mais granada, velho Cadê o cara da granada? Também não tem pra me dar Olha, 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 olha a merda Olha a merda, já tô na merda Uh, uh Eu vi o cara ali Vou voltar no tanque na loucura Ah não, não é possível Ai meu Deus, caralho Olha eu tomando dano de tudo quanto é lado Cacete Me dá uma granada de fumaça Isso aqui, bom Irmão, os caras vieram pra cima Eu não vou nem tentar ir lá naquela parada lá Porque eu já tentei muito Eu já regravei essa missão Eu já tentei agora de novo Já tentei da outra vez Essa missão mais tensa que eu já joguei na vida Droga! Ó, o cara falou droga Eu acho que é sinal de que eu já tenho que ir pro tanque de novo Caralho, vocês não mataram os caras aqui não, meu Puta que pariu, eu tenho que cobrir tudo Agora é o seguinte Deixa eu atacar a granada aqui no tanque Ah, eu vou avançar agora Agora é a hora, agora é a hora de plantar Agora é a hora de plantar Aí, caralho Agora eu plantei bonito Deixa eu fugir daqui Caralho Fudeu, o tanque vai tre... Caralho O tanque vai escorrendo pra cima de mim, cuzão Ó, tem um tanque... Nossa, tinha um tanque nosso ali, mano Ainda bem que o daqui parou Ó, o maluco tá saindo dali de baixo Fudeu, vou tomar tiro Fudeu Eu não tenho... Caralho, chegou salvando tudo, hein Eita porra Tinha um cabloco em cima do tanque Você não viu, malandro? Pega a arma dele aí, cacete Aí, o revólver dele aí Pega Pega Isso, porra Calma aí que você vai tomando no meio da testa Pra deixar de ser otário Matou, porra, o meu amiguinho Vai conseguir o caralho, Turner Vem comigo, porra Vem comigo que a gente vai chegar em algum lugar Meu Deus, gente pra caralho A gente sempre vai chegar em lugar nenhum Consegui distribuir um danozinho Mas não é muito, não Tem um cara aqui avançando muito Consegui levar Ó, meu Deus A mira tá horrível Caralho, tá vindo, tá vindo Tá dando pra arrastar, velho Caralho, é cena de filme agora, hein, cuzão Que cena bonita, malandro Tá dando pra arrastar, velho Tem que tirar seus rapazes daqui Não, a gente ainda pode conseguir Você tem que, você tem que recuar Não, não vamos se deixar aqui Se levanta, eu vou segurar eles Você tem que ir Vai Agora que o cara tá morrendo é honra, né Brigou com o cara o tempo inteiro Fez merda o tempo inteiro, né, Pearson É, foi pro saco Ele ia segurar quem, que ele falou? Conseguiu segurar nem meia dúzia Senhor Achei que o senhor ia gostar Você achou errado Veja Estamos em um mundo novo, Daniels Meu mundo E pode apostar Que eu não vou hesitar E nem vacilar Diante das minhas responsabilidades Quero que seja Meu segundo E você vai me ajudar Mil por cento E vai garantir Que todos aqueles homens Façam o mesmo Menos que isso Será uma transgressão É, cuzão Agora eu vou ter Bem mais responsabilidade Nessa vida E pelo menos Não tem mais treta Entre ser cara E a porra do Turner, né O Turner morreu Agora sou eu Que vou ter que tretar com o piercing É, tenta acreditar mesmo Porque ele não matou ninguém Na verdade lá Ele matou nem meia dúzia Entendeu? Morreu meio que à toa mesmo Mas tá valendo Bom, agora eu que tenho que Tretar com o Pearson Na vida, né Bom, agora eu vou ter que